Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Final de semana chegou, né? Acabou as férias coletivas, agora vamos trabalhar, mas é isso aí, né? Eu prometi pra vocês mais um passo. Dessa vez, fiz um pouco diferente, que eu arrisquei pintar um risco. Então, essa bonequinha aqui, ela é riscada, ela não é extenso, mas o resto é extenso, tá? Só a bonequinha que ela é riscada. E o risco vai estar disponível lá no meu Facebook, pra vocês copiarem, precisa aumentar, fazer o tamanho que vocês quiserem. Esse aqui tá no tamanho A4 que eu pintei, caso vocês quiserem fazer o mesmo tamanho, eu pintei no tamanho A4. E tem uma parte que eu acabei perdendo, porque acabou a bateria do celular, que foi o rostinho também. O rostinho, eu não falo no vídeo, mas eu pintei ele da cor marfim, tá? Que é o rostinho. E depois que eu fiz essa parte aqui, que secar, eu vim, não secando completamente, eu vim com marfim por cima de novo, pra ir esfumaçando ele, clareando. Então, tá aí, ó. Esse é o trabalhinho pra gente, brincar de final de semana. Essas flores são da Litoarte, esses ideogramas e esse arabesco aqui é da Opa. Fiz uma misturinha aí, juntei um com o outro. E vamos lá aprender, não esquece de se inscrever no meu canal. Do lado do botãozinho de se inscrever, ele tem um sininho. Se você clicar naquele sininho, sempre que eu fizer um vídeo novo, ele vai aparecer pra vocês. O vídeo tá comprido? Tá comprido. Mas é artesanato e assim, né, gente? Ainda mais quando a gente tá ensinando, eu não posso fazer correndo. Às vezes a gente já tem ideia na cabeça, mas tem gente que tá aprendendo. Então, a gente tem que ir devagar pra poder ir explicando, bonitinho, certinho. Não esqueçam de curtir o canal do meu amigo Marcos Pedro Silva. Ele ensina a pitar flores, frutas, pele também, rostinho. É muito legal o canal dele. Dá uma visitada. Vou deixar a descrição do canal dele aqui no meu canal. E vou deixar também, vou tentar deixar o link da imagem da bonequinha. Se eu não conseguir, é só entrar lá no meu Face que você consegue puxar a boneca lá pra vocês fazerem. Então, é isso. Tenha um ótimo dia. Vamos lá aprender agora a fazer essa bonequinha. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Olá, minhas amadas. Prometi pra vocês o passo a passo. Então, tá aqui. Tá adiantado, mas não se assustem, tá? Bem facinho. Então, eu vou começar pela flor, tá? O passo, ele tá adiantado, gente, porque eu precisava deixar secar, né? Infelizmente, se eu fosse trabalhar com ele ainda molhado, eu não ia conseguir fazer o que eu precisava. Então, eu deixei secar. Então, eu vou começar pela flor. Essa flor aqui, esse extenso, ele é da Litoarte. E essa flor aqui, eu pintei esse fundo com vermelho vivo. Então, eu peguei algumas flores, tá vendo, ó? Cadê? Pus uma aqui, pus a outra aqui, aí pus uma pra cá e uma vinheta pra lá, tá? Evitem quando vocês forem trabalhar com esténsio, você ficar virando pra lá e pra cá. Além de você correr o risco de se perder, você pode sujar o seu pano, né? O seu trabalho, porque vai ficar algum vestígio de tinta e você vai manchar. Então, agora que já tá seco, eu vou pegar de novo o vermelho vivo. Você pode passar com pituar, você pode passar com o simples. Aí, a gente vem aqui, ele já tá seco, eu vou dar só mais uma espalhadinha de tinta, que é pra dar uma umedecida nele, ou você pode colocar o diluente. Também, também dá na mesma, né? Vamos falar assim. Tá? Passar um pouquinho do vermelho vivo aqui. Passar aqui também, nessa florzinha aqui. Tá? Prontinho. Agora, pra gente achar o miolinho dessa flor, pra gente saber onde que vai ficar mais claro, mais escuro, a gente vai pegar o púrpura. Você vai posicionar o extenso em cima. Aqui. E isso é mais pra você saber o meio, tá, gente? Isso aqui. Pra você saber onde vai ficar o meio, então, você pode fazer isso aqui. Então, ó, a gente vai contornar essa bordinha aqui, ó, da flor. E o miolinho aqui. Certo? Vai fazendo os dois. Que assim a gente consegue identificar onde está o meio. E depois a gente vem sombriando. Então, ó, eu já achei aqui, ó, a bordinha da flor. A gente tem a bordinha da flor, né, aqui, ó, e o miolinho. Tá? Aqui a mesma coisa, a bordinha e o miolinho. Você pode até vir mais um pouco pra cá, por causa das pétalas de baixo. Pode até... Fechar mais ela um pouco aqui. Depois a gente agora vai fazer... Essa aqui. Nessa parte aqui, gente, vocês estão vendo que ela tem as divisórias das pétalas aqui. Onde vai ser que a gente vai dar prioridade pra pintar, fazer a sombra? Nesses meinhos aqui, justamente aonde não tem. Então, você vai fazer um risquinho assim, ó. Você vai pintar só no meio, tá vendo? Só os meinhos. Quando você tirar, ele vai estar marcado, certo? Então, você vai reforçar aqui, ó. Bem aqui nessa região de todas as dobras das pétalas e preservar essa parte aqui de fora. Você vem preenchendo. E aqui a mesma coisa. A gente vai pegar o meinho. Fechou o meio? Aí você vem preenchendo. Eu tô usando aqui o púrpura. Agora, pra escurecer um pouco mais, eu vou pegar agora o vinho. Então, aí a gente vai pegar agora o vinho. Vai misturar um pouquinho com o púrpura. E a gente vai fazer aqui, ó. Reforçar. Só esse meinho aqui, ó. Tá vendo? Mais aqui, perto daquelas pétalas que eu falei pra vocês. Aqui na cinturinha da flor. O miolinho aqui em cima. Tá vendo? O miolinho, cinturinha da flor de novo. E aqui também. Põe o volume no oito, Júlio. Tá, a gente já fez aqui a cinturinha. E a... O miolinho da flor. Enquanto dá uma secadinha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse degradê. E o vestidinho da menininha, tá? Essas florzinhas aqui, por enquanto aqui, ele só tá pintado com a cormenta. Ele só tá pintado com a cormenta. Então, eu fui espalhando. Tem algumas pétalazinhas aqui, ó. Eu fui espalhando, tá vendo? Ó, fiz aqui, pus um pouquinho aqui. Pus umas florzinhas aqui embaixo. Fui espalhando. E pus umas soltas de fundo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um pedacinho aqui de pano. Como que eu fiz esse degradê aqui. Tá? Então, gente, ó. Vou botar aqui mais pra cá. Eu peguei um pincel chato. Eu peguei a cor na mesma proporção. Eu só... Eu ia misturando. Eu molhava o pincel aqui, molhava aqui, misturava e pintava. Então, eu primeiro peguei a cor marfim com a cor camurça. Passei o diluente. Tá? Passar aqui pra vocês verem. Passei o diluente antes em tudo. Certo? E aí eu fiz aquela misturinha. Peguei um pouco de marfim com um pouco de camurça. Fiz uma misturinha pra ele ficar nesse tom. Tá vendo, ó? Fiz a misturinha. Fiz a misturinha, eu vim lá e pintei. Ó. Pegar mais um pouquinho. Fazer mais uma misturinha. Um pouquinho mais compreendinho. Tá? Então, primeiro eu fiz isso aqui. Não vim até o final. Eu vim até a metade aqui. Essa parte aqui de baixo, eu fiz outro procedimento. Depois que eu fiz isso, eu vim com o marrom. Sujei lá o pincel, eu vim com o marrom. e fui misturando, tá? Ó. Fui subindo, fazendo degradê. Que vai ficar meio pequeno, porque eu fiz curto. Vamos pôr mais pra baixo, então. Tirar mais a tinta do pincel. E aí, ó. Eu fui subindo, tá vendo? Ó, misturando. Não fui até aqui em cima, porque ele é só um degradê até a metade aqui. Não tem necessidade de muito, né? Então, não precisa de tudo isso, não. Aí, depois que eu fiz isso, eu voltei de novo com o marfim, porque a tinta tá bem molhada, e vim clareando essa parte de cima. Então, com o marfim, eu voltei lá em cima no começo, que seria essa parte aqui daqui pra cá, e vim descendo com o marfim clareando. Vocês estão vendo, ó? Tá vendo, ó? E aí, eu vim descendo com o pincel, e ele foi misturando. É lógico que eu fui prevalecendo essa cor mais clara aqui em cima, com o marfim, tá? Ó, viu? Dessa maneira, ele vai ficando o degradê, tá? Tá vendo, ó? Ó, o mais claro, o meio, que é um tom mais escuro, e o fim. E depois, aqui embaixo, no finalzinho, que é esses cantinhos aqui da japonesa, eu fiz com o sépia, tá? E aí, ele ficou. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse vestidinho aqui da menina. Eu peguei o púrpura, pintei todo o vestidinho dela, tá, ó? Pintei lá todo o vestidinho. Depois, com a tinta ainda molhada, eu peguei o branco e passei em cima de tudo, tudo. tá vendo, ó? E aí, clareou o vestidinho dela. Tá vendo? Ó, com o mesmo tom. Depois, eu só passei o branco em cima, clarei o vestido todo, e esperei secar, depois que ele secou, não totalmente, tá? Só uma secadinha. Aí, eu vim fazendo uma sombrinha aqui, peguei o púrpura novamente, e vim fazendo uma sombrinha. Então, foi assim que eu fiz o vestidinho dela. Esse azul aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o azul celeste, tá, ó, esse tom de azul, peguei o azul celeste, passei no leque, e depois vim com o branco, e clareei também com o azul celeste. Agora, a gente vai fazer novamente essas pétalas da flor. Então, nós vamos pegar, deixa eu ver se tá do lado certo, tá? A gente vai pegar, ó, vermelho vivo. Se você quiser, você pode dar uma lavadinha no pincel. Torce ele bem, tá? Lava bem o pincel, torce bem, seca, tira bem o excesso de tinta, pra ele não ficar cheio de águas, né, também, que essa água pode entrar pra debaixo do... E aí, você vai fazer o que agora? Você vai vir com vermelho vivo, você vai vir preenchendo ele de novo. Como a gente trabalha com estêncil, é legal você passar um pouquinho de branco. Vou dar só uma passadinha de branco um pouco, só pra ele fixar o vermelho, né? Mas é muito pouco, tá, gente? Esse branco, ele é mais aqui, ó. Nesse meio aqui. Aqui nas pontinhas, ó, tá vendo? A pontinha da pétala, aqui na sépia aqui em cima, a sépia não, não, a pétala aqui em cima. Você pode fazer o mesmo aqui. Infelizmente, tem processos que não dá pra gente acelerar, né? Tem que fazer como ele é mesmo, tá? Então, ó, aqui na parte de baixo, que você vai retocar o vermelho vivo. Então, mais essa parte aqui de baixo, ó. Preserva aquela área que você deixou escura. Preserva ela, porque isso vai fazer uma diferença muito grande depois. E aqui. você vem também clareando. Vamos fazer essa primeiro, que essa flor aqui tá por cima. Vamos fazer essa primeiro. Você pega o branco, você vem, ó, clareando as pontas. Não muito branco, tá, gente? pode clarear também. E aqui, a parte de baixo aqui. Esse meio aqui também. Pronto. E a mesma coisa nesse aqui. Pronto. Pronto. você vem clareando a parte de baixo, as laterais, o miolo. E aqui o meinho da pétala. Cuidado pra não passar por cima da outra, tá? Que você já começou a pintar. E vamos deixar ela dar uma secadinha aí. Então, enquanto seca, vamos pras flores, pras folhas, aliás, que agora a gente vai pegar um pincelzinho menor, o menorzinho que eu tenho. Pode ser esse aqui. E eu vou agora escurecer o lado dessa flor, dessas pétalas. Tanto aqui, vou achar aqui, aqui. Enquanto dá uma secadinha lá, agora a gente vem com o verde pinheiro. A gente vem numa lateral só, a gente vem escuracendo daqui do meio das pétalas pra fora, sem preencher totalmente. Só o meio dela. Então, é só o meinho dela. Vou meter aqui. Mesma coisa. Pega o verde pinheiro, descarrega, o pincel e vem escurecendo, fazendo meio que um degradê, né? O lado de cá também. E também. E segura aqui que tem tinta ali no papel, senão vai manchar ele. Ó, sem fazer um degradê aqui. Vamos de dentro. E sempre faz do meio pra fora. Dá pra ver aí, ó, do meio pra fora. do meio pra fora. Tem uma pétala aqui. também dá uma escurecidinha nela. Tá vendo? Tem mais duas aqui. Quais são essas duas? Acho que não é essa. Não. Não é essa vai dar pra fazer. E aqui. eu não tem caixa nela certinha não, mas dá pra gente aproveitar a bordinha dela aqui e usar. Tem mais outra aqui, ó. Uma clarinha escurecer, né, aliás, esse lado aqui. Tem mais uma aqui dentro. e aqui fora eu fiz com umas num tonzinho mais escuro, né, usei o marrom. O marrom no diluente. Eu diluí o marrom no diluente e passei. Agora vamos voltar pra cá. Vamos ver se já secou pra gente poder vir com vermelho vivo. Então, você passou aquele branco, né, pra ele poder dar uma destacada. Você vai pegar o vermelho vivo, vai encaixar novamente. Encaixar direitinho. Vai encaixar novamente e aí você vem preenchendo com o vermelho vivo. Pode preencher tudo. Tá? Preenche as duas. vermelhas. vem. Faço vermelho vivo aqui. Se precisar deixar secar novamente, você deixa secar novamente, dá mais uma de mão de vermelho de novo sem medo de ser feliz. Acalcha lá, pega o vermelhinho, sem vermelho. Pronto, quanto vai secar aqui para a gente poder dar outra de mão nessa flor? Vamos lá para o cabelinho dela, cabelinho eu pintei ele todo de preto, eu vou pegar o cinza lunar, vou fazer uma faixinha aqui, ó. O cabelinho dela, tá vendo, vou fazer uma faixinha ali com o cabelinho dela. E agora com o preto, a gente vai fazer agora as sombras do cabelinho. Vamos dar uma reforçada aqui, que aqui tá meio falhadinho. O preto quando seca, né, a gente precisa depois dar uma retocada onde... Eu deixo, gente, o cabelo dela secar totalmente, porque a tinta preta, se você passar muito, muita tinta para ele ficar forte logo já no começo, ele vai manchar o fundo. Então, quando você pegar o pano, que você virar o avesso do pano, ele vai estar todo manchado. Então, não é legal, né, de estragar aí o nosso trabalho. Agora, você vai pegar essa mesma tinta, que é o cinza lunar, e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar aqui no meio, deixa eu lavar o pincel. Vou lavar, né, que ele tá sujinho de preto, vou lavar. Ó, você vai pegar aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pode fazer sem medo. E aí, o que você vem fazendo, ó? Vem misturando. Movimento de vai e vem. Acompanhando, né, o contorno do cabelo. E, ó, você vai fazer um risco. Quando ele secar, ele vai se misturar. E vai dar a impressão. Você, quando você estiver fazendo, eu deixei secar tudo, completamente. Mas você não precisa, tá? Você, até mesmo pra esses risquinhos aqueles... Ficarem bons, você já pode fazer com o cabelinho... Molhado, mas molhado mesmo, tá? Aqui também. Faz aqui. Você pode, se você quiser, você passa de novo uma linha fina. Ó. E vem espalhando aqui o meinho. Vem, ó. Sempre acompanhando... O desenho do cabelo. Deixa secar de novo um pouquinho. Passa aqui em cima também, ó. Desse jeitinho, ó. E vem. Movimento de vai e vem. Não deixa encostar aqui, né? Na tira, né? Que você fez pro cabelinho dela. Pronto. E agora a gente vai pra outra parte pra ele ir dando uma secadinha aqui. Pra gente conseguir dar outra... Demão e clarear um pouquinho mais esse cabelinho dela. Tá. Tá. Aqui, ele tem dois risquinhos. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui meu. Como se fosse um filete mais grossinho. Eu vou pegar o púrpura. Que aqui, tem os palitinhos, ó. Do cabelinho dela, ó. Então, vocês não conseguem ver, mas... Tem um risquinho aqui, duas... Duas bolinhas, que é o... Os palitinhos do cabelinho dela. E faltam risquinhos dos palitos, né? Você pega o preto. E faz aqui, ó. Um risquinho. Pronto. Quando tá secando lá, a gente vai fazer agora o olhinho dela. Então, o olhinho a gente vai pegar o... O pincelzinho tá bem, bem... Chatinho, fininho, pequeno. Nós vamos pegar... Dá uma hidratadinha do pincel. Molha ele, né? Dá uma hidratadinha. Agora, você vai pegar a tinta azul. Tirar bem o excesso dela. E aí, você vai vir passando aqui, ó. Tirar bem o excesso, que a pele não fica muito forte. E vem espalhando, sempre deixando esse cantinho aqui mais forte. É uma sombrinha aí embaixo do cabelo dela, que vai combinar com a sobrancelha dela. Tirar o excesso. E vem puxando. Depois de feito isso, você pode pegar o branco pra você dar uma clareadinha... De leve nessa sombra. Então, você vem aqui no meinho, ó. Onde ele ficou mais forte. E você dá uma clareada. Só no meio. Essa pontinha aqui mais escura, você deixa. E na sobrancelha dela também. O lado de cima. Aí, agora... Lava o pincel. Tira o excesso da água. Você pode pegar... Você pode pegar... Deixa eu ver... Aqui. A gente vai utilizar o pincel. E você vem com o pincel, você vem aqui embaixo da sobrancelha dela. E passa aqui, passa aqui. Tira bem a tinta do pincel. Deixa ele quase sem nada. E aí, você vem fazendo um degradê como se fosse um triângulo pra baixo. Tá vendo? Você puxa ele pra baixo, sem fazer um degradê, mas como se fosse um triângulo. Tá vendo? Como se fosse um triângulozinho. Aí, você pega agora com a pontinha do cabo, ó. Você põe... Se você tiver aquele negócio pra fazer bolinha, pode ser com ele. Mas como eu não tenho, eu vou pegar a pontinha do cabo. E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. E a boquinha dela, na mesma cor. A boquinha dela, ela tá no formato meio que oval. Não é redondinha, tá? Então, quando você for fazer a boquinha, tá no formato oval. Agora, eu tenho esse estêncio aqui, eu vou fazer umas florzinhas aqui no meio. Então, eu vou pegar o branco. Tira a água, porque esse pincel tá com água. Pronto. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Fazer uma florzinha aqui. Cuidado, tá, gente? Com o excesso de... De água no pincel. E excesso de tinta. Então, quando vocês forem pintar, tirar bem o excesso da água. Bem o excesso da tinta. Que é pra não estragar o trabalho de vocês. Pra ir secando também, eu vou fazer aqui já na cabecinha dela, as florzinhas. Quando tá secando aqui, né, aqui embaixo, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pintar de branco, porque... Se eu quiser que as... Que as florzinhas apareçam, a cor dela, eu preciso pintar de branco. Vou fazer essa aqui. Então, você pinta a florzinha de branco, pra depois você jogar a tinta em cima. Porque senão ele vai sumir, ele não vai aparecer. Se você retocar de branco, você retoca. E o mesmo, você pode usar essas mesmas florzinhas, ou essas aqui, tá vendo? Você vem aqui, ó, só até a metade. E espalha algumas aqui, né, no vestidinho dela. Deixa eu pegar uma aqui na cantinha. E espalha alguns aí. Se você quiser pôr outra florzinha, você coloca. Isso é... É individual, tá? Olha, eu protegi aqui, tá vendo? Com outro extenso, que é pra não passar da... Da manguinha da blusa dela, tá vendo? É assim, dá a impressão que... Que tem essa florzinha aí. Pronto. Aqui, esse cintinho dela, eu pintei de amarelo cádigo. Pintei cintinho com amarelo cádigo. E a gente vai aproveitar que eu tô com o pincel branco, a gente também vai dar uma clareada aqui, ó. No meio dele. Você vai preservar as laterais. E vai dar uma clareada aqui no meio. No meio dele. Pode clarear o meinho do cinto, não tem problema. Vocês lembram que eu deixei secando aqui um pouco, então agora eu vou vir levemente... Com o cinza lunar. Fazer um risquinho bem fininho. Agora, não vai ser um risco tão grande. Ó, bem fininho. E... Espalhar ele aqui. Depois você vem fazendo um risco assim. Esse cabelinho dela, ele é mais claro aqui do lado. E você faz aqui na pontinha também, ó. Faz uns risquinhos na pontinha. Só põe o pincel de lado assim, gente, ó. Na lateral. Que você consegue fazer. Tá? Eu vou dar uma retocada de novo aqui. Nessas florzinhas que eu fiz. Porque ele já... Tá misturando, né? O branco com o azul. Ele tá sumindo um pouquinho. Vamos misturar. Cadê esse aqui? Não. Esse aqui. Vamos clareadinho novamente. Fica mais bonitinho se ele estiver em destaque. Aqui a mesma coisa. Aqui, ó. Essas duas... Pétalas aqui que eu fiz. E essa aqui. Pode vir com batidinha, né? Pro branco ficar mais... Mais intenso. Pronto. E agora a gente vai lá com as... Florzinha... Do cabelinho. A gente vai pegar... A gente pode pegar aqui... Púrpura. Púrpura não. Vamos pôr vermelho. Colocar o vermelhinho aqui nessa flor. Centralizar aqui, né? Aqui. Caixa lá. Peguei o vermelho vivo. Pintei. Agora eu vou pegar o amarelo cadmium. O amarelo cadmium. Eu vou fazer as outras duas. O... Difícil. Difícil, mas não é impossível. A gente pega o amarelo cadmium. Pinta as outras duas também. De amarelinha. Eu tenho aqui agora... Esse extenso aqui... Esse extenso aqui... Eu tô demorando um pouco, gente. Porque eu tô deixando secar bem aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa secar mais. Vou deixar secar, mas eu vou deixar secar com essa tinta aqui, ó. Eu vou pegar agora o vermelho. Esse aqui, ele é uma tinta fluorescente. Esse aqui. Então, eu vou pegar esse vermelho aqui. E vou dar uma retocada nas suas flores com ele. Que ele vai deixar elas num tom mais vivo. Esse vermelho. Tá vendo, ó? O vermelho fluorescente, ele dá aquela... Iluminada na... Na flor. É uma cor muito legal pra você usar. Quando vocês passarem aí, vocês vão ver... Acho que dá pra ver a diferença, né? De uma tonalidade pra outra. Carrega o pincel, tira o excesso. Vendo, ó, que legal. Ele dá uma... Uma boa clareada. Você encaixa lá novamente, né? Posiciona. E vem passando... O vermelho fluorescente. Pronto. Agora aqui do lado de cá. Vocês viram que ele já deu uma levantada, né? Deu uma realçada no trabalho. Esse vermelho fluorescente aqui. Pronto. Agora sim. Então, eu tenho esse extenso aqui, o patissério. Eu vou usar só esse meinho aqui dele. Tá vendo, ó? Só esse meinho aqui. Então, eu vou posicionar, vou centralizar aqui certinho. Tá? Vamos pôr no meio aqui. A gente consegue centralizar. Você põe no meio, tá vendo as extremidades? Aí você consegue centralizar ele. Aí, só puxa pro lado. Então, a gente vai fazer primeiro só esse miolinho aqui, ó. Então, você tira bem o excesso do pincel. Pega a tinta preta, tira bem o excesso. Se você ficar com medo de borrar, se achar melhor, você pode vir aqui, ó. cobrir, tá vendo? Então, pra não pegar a letra lá fora. Se você tem mais segurança pra você pintar, porque não vai borrar. Depois que você fizer isso, aí você vai fazer o quê? Você vai puxar ele mais pra cima e vai pegar essa voltinha aqui, ó. Vai fazer ele bem aqui na voltinha, né? Você vai virar ele um pouquinho de lado e vai fazer bem na voltinha aqui da... Do desenho, né? Do quadrinho. Tá vendo? Tá vendo, ó? Vem até aqui. E a mesma coisa aqui embaixo. Ó, você vai virar ele aqui. Você vai encaixar ele bem na curvinha aqui da... Desenho. E vem preenchendo. E o mesmo você vai fazer do outro lado aqui. Então, vamos botar na mesma direção. Aqui. Aí. Ó, eles têm isso aqui pra não borrar. Vindo mais pra dentro, né? Igual tava o outro. Então, proteger aqui essa área com outro extenso, pra não... Não borrar. Viu? Aí, você vira o extenso um pouquinho de lado. Ó, e encaixa aqui, ó. Bem na curvinha da... Do desenho. Você encaixa bem lá na curvinha. Mesma coisa aqui. Você vai também virar pra baixo, né? Encaixa aqui embaixo agora. Pronto. Feito isso, nós vamos aproveitar agora a parte de cima, né? Que é esse meio aqui agora. A gente vai usar esse aqui, ó. Encaixa lá no meio também. Pega a tinta preta e vem preenchendo. Se você quiser, você também protege pra não pegar aqui, ó. A palavra patisserie. Tá vendo, ó? Você vai acompanhando o desenho pra ir protegendo. Não correu o risco de... Pegar a letra aqui. Sai a marquinha da letra. Prontinho. Já tá feita a parte de cima também, ó. Ainda pegou. Mesmo protegendo, ainda pegou. E agora, você vai fazer esse mesmo miolinho aqui pro lado de fora. Só esse miolinho aqui. Pra ficar como se fosse um pra dentro e um pra fora. Tá vendo? Põe na mesma direção aqui. Faz um do lado de fora. Prontinho. Muito legal, né? Que ótimo. Muito legal. E agora, o que você pode fazer? Você pode pegar o branco. Se você quiser deixar assim, você pode deixar assim. Se não, você pode pegar o branco. Volta aqui na flor. Você pode pegar o branco. E você vem iluminando só essas pontinhas aqui, ó. Essas sépulas aqui. Tá vendo? Essa parte aqui de baixo. Só a parte de baixo. Só a parte de baixo. de cada pétala. Tá? Se você virar o pincelzinho de lado, você consegue... não deixar que ele pegue aqui. Na outra parte. A gente vem, posiciona aqui novamente. Eu sempre começo pela de cá, porque a de cá tá em cima. Sempre começo pela flor da esquerda. Mesma coisa, ó. Tira o excesso. Você vem clareando a parte de baixo da pétala. Não a de cima, a de baixo. Não preenche ela completamente. Se você não conseguir, você pode pegar um pincelzinho menor. Um pincelzinho chato. Tá? O importante é não cobrir ela totalmente. Só a lateral mesmo. Essas aqui de cima já... Não tem problema não. Essas aqui de cima já pode dar uma... cobertura maior nela. Então, encaixa lá. Novamente. Você vem pegando... de fora pra dentro, ó. aqui só a pontinha. Então, vira um pincelzinho de lado, você consegue... fazer esse degradê aqui. Se não, você também pode deixar toda vermelha do jeito que tava. Que também fica bom. O branco é mais pra gente separar, distinguir uma flor aqui da outra. Não é que você fica uma coisa meia confusa. Você consegue distinguir uma flor da outra. Sem muita pressão. Lembre, tá, gente? Sem pressão no pincel. Tá? Dessa maneira. Aí, agora, eu tenho esse extenso aqui da... Dá muito arte também. Que eu também vou fazer aqui do lado de fora. E eu vou fazer uma sombrinha dele. Então, eu vou passar o diluente aqui. Vou jogar assim mesmo. Vou jogar assim mesmo. E vou usar aqui aquela cor, ó. Vou pôr bem na pontinha. E vou usar aqui aquela cor que eu usei pra fazer a voltinha, que é justamente o camurça. Então, eu vou vir com o camurça. Vou começar aqui, ó. Bem na pontinha, tá, gente? Extenso de rim daqui da... da Litoarte. É muito legal. Muito bonito. Eu gostei. Tá vendo, ó? Depois, você pode passar o diluente novamente quando você terminar de fazer toda a volta. que é pra ele fixar bem. Tá dando pra ver? Tô fazendo com a cor camurça. Eu passei o diluente primeiro. e agora eu tô vindo aqui com o camurça. Fazendo toda a voltinha aqui com esse extenso de... de renda, que eu acho lindo. fiz um quadro azul também que eu usei muito ele. Tá lá no meu... no meu canal aí do meu Facebook, do meu YouTube. Tem ele lá também. Eu usei esses extenso aqui. Um... 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 Bote, bota aqui também. Um... Você pode fazer aqui também. Um... Um... Pronto, viu? Em volta dele todinho. E eu tenho aqui também que eu vou aproveitar eu tenho esse extenso aqui que é o arabesco gotas. Eu vou fazer aqui uns... Cabeço aqui, né? Um... preenchendo com cuidado. Como são riscos finos, toma cuidado com o excesso de tinta pra você não estragar o seu trabalho. Põe o motor do lado de cá. Não, eu vou pôr aqui. É para o aqui. O que é 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 o que Bom, acabou a bateria do meu celular Então, faltou um pedacinho Pra vocês verem, tá? Eu retoquei essas florzinhas Com o amarelo florescente Tá? E o vermelho florescente Retoquei só o miolinho Das florzinhas E agora a gente vai terminar E eu vim com o marfim E vim clareando essa parte superior E a sombrinha embaixo do olho também Infelizmente não dá pra eu refazer Porque acabou a bateria Mas é só vocês virem com o marfim Passa por cima e vai clareando essa parte Pra não ficar tão escura Igual tava E pra ficar bem japonês, né? Ou chinês Eu não sei se o queixo é japonês ou chinesa Não sei Mas a gente tem que se informar, né? A gente vai pegar Eu tenho aqui alguns ideogramas Deixa eu ver se tem marcado aqui Se é japonês ou Eu acho que é japonês Se não for Os japoneses e chineses que me perdoem Me ajudem e podem me corrigir Então a gente vai pegar aqui o ideograma E a gente vai fazer alguns Em alguns lugares Pra deixar ele bem, né? Não precisa escrever a palavra Embaixo Faz só o ideograma em alguns lugares Eu tenho aqui A prosperidade Esse aqui é sorte Vou fazer mais um aqui Vamos lá Que é força Tá vendo? O ideograma de força E pode espalhar aí No No pano inteiro aí Tem esse aqui que é dinheiro Então pra ficar aquela coisa bem Bem combinando, né? Então a gente vai Espalhando aí Por alguns Lugares no tecido E é isso, gente Tá pronto Tá terminado Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Não esqueçam de dar o seu joinha Não esqueçam de se inscrever No meu canal Essa gueixa aqui O risco dela Eu vou deixar disponível Lá na minha página Do meu face Então você procura aí Meu facebook aí Que é CCR Artesanato Cristiano e Ribeiro Procura lá Que vai estar disponível O link Eu vou tentar Ver se eu consigo Deixar o link Do desenho Aqui na descrição Eu vou tentar Tá? Não prometo pra vocês Que eu também Ainda tô me familiarizando Com esse negócio De tecnologia Mas tudo bem Então vocês Fiquem de olho aí E é isso Espero que tenham gostado Esse foi o nosso Passa a Passa de hoje E tenha um ótimo final de semana Tchau Obrigado.